Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Batista. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Oração de São Cosme e São Damião para curar doenças urgente. Te convido a orar comigo esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre a oração de São Cosme e Damião. A importância dos santos gêmeos na cultura brasileira. São Cosme e São Damião são considerados patronos dos médicos e protetores das crianças. A oração é em honra aos santos para curar doenças urgente. É uma forma de pedir proteção e graças. E muitas pessoas acreditam que a devoção aos santos pode trazer milagres e bênção em suas vidas. A devoção a São Cosme e São Damião para curar doenças urgente. E como podemos nos conectar com esses santos poderosos através da oração. Salve São Cosme e São Damião. Vamos começar a oração. São Cosme e São Damião. Peço sua ajuda no exercício da graça. Busco ajuda direto de São Cosme e São Damião em minha vida. São Cosme e São Damião. Com vosso divino e eterno poder sobre mim, fazer ouvir minha graça. Peço a esses dois santos que entrem em minha vida e me ajudem neste momento. Acredito que neste momento tenho energia suficiente para rezar a São Cosme e São Damião para me ajudar. Olhe para minha casa, minha saúde, minha família, tudo o que preciso para ser feliz. São Cosme e São Damião, interceda em minha vida agora. Ajude-me e atenda o meu pedido que é muito urgente. Faça o seu pedido. Cuide de mim e de todos os mais próximos de mim. Eu imploro a vocês com convicção e dor. Peço que responda ao meu apelo e use seu poder para me fazer feliz. Acredito no seu poder e peço a graça com muito amor. Peço ajuda imediata. Peço ajuda milagrosa. Peço ajuda para concretizar este meu pedido. É isso. Que assim seja. Amém. São Cosme e São Damião para muitas pessoas em todo o mundo. Especialmente para aqueles que buscam a proteção dos padroeiros dos médicos. Esses dois santos é um exemplo de amor pelos outros. Independentemente de suas condições financeiras, eles são conhecidos e são venerados por muitos, como símbolos de generosidade e solidariedade. Comente o que você achou do nosso conteúdo. Para o Youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. Fech. Tchau, tchau.